Severino Minha. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente pela iniciativa. Muito importante o tema. Cumprimentar os palestrantes, as duas palestrantes. Não presenciei a palestra do Thiago, porque estava no gabinete. Achei interessante os conteúdos das palestras. Eu acho que o Daniel foi o que mais se aprofundou na questão do direito, o limite entre a privacidade e o direito, o interesse público. Eu acho, entendo e acho que todos concordam que o telefone, depois o fax, o whatsapp, foram invenções muito importantes para a humanidade. Eu considerava o telefone até antes do whatsapp e outras ferramentas, a mais importante invenção, porque o telefone evita deslocamentos. Imagina você, se não tivesse o whatsapp, ter que se deslocar para tudo que você precisasse fazer. Hoje, uma conversa pelo whatsapp, você economiza combustível, até o planeta agradece. Mas, a gente fica dependente de coisas, de repente, quantos anos tem o whatsapp? Tem dois? Não sei se tem dois ou três. se vivia sem o whatsapp até três anos antes, não é? De repente, porque bloqueou dois dias, ninguém consegue viver. Mas, aí estamos diante de um dilema. O que é mais importante é ter o whatsapp no ar ou é ter o desrespeito a uma decisão do Poder Judiciário? Estamos diante de um dilema. Aí eu colocaria logo uma pergunta para quem me saiba responder. Eu acho esse pessoal, o Facebook é americano, não é americano? Mas é, não é Brasil, não é, é de onde ele? Quem sabe responder? Me parece que é americano. Esse pessoal é muito folgado e afeito de respeitar ordens de país que ele chama de terceiro mundo. Será que lá nos Estados Unidos, não sei, perguntaria a Bruna, que é a pesquisadora, mas se ela não souber, se os outros puderem responder, será que lá nos Estados Unidos eles respeitam uma ordem do Poder Judiciário? Eles não respondem? Eles não respondem alegando esse, essa justificativa que deram ao juiz? Será que eles não respondem aqui no Brasil ou no mundo por razões econômicas? alguém falou aqui que quanto mais seguro o aplicativo, mais eles ganham dinheiro. Mais ou menos foi isso. Depois que aquele cidadão americano deu conhecimento das conversas que ele sabia, aí passou-se a ter mais cuidado com os aplicativos para serem mais eficientes, para tudo isso ter mais eficiência. e essa eficiência que eles estão buscando é para terem a confiança do mercado e ganharem mais dinheiro. Então, será que eles... Eles dizem, não, a gente não pode responder porque não tem como responder. Será que esta é a razão, realmente? Eles não têm como responder ou eles não querem perder a confiança do mercado para ganharem mais dinheiro? Então, multas. O juiz não foi logo bloqueando o aplicativo, não. O juiz aplicou multa, o palestrante ali falou, os outros devem ter falado, o juiz tentou outras formas para ter o acesso. Eu respondo, qual o mal menor? Quem causa mais mal à sociedade brasileira? É o bloqueio do aplicativo por um dia ou o aplicativo não ser, não informar o que se precisa e o traficante saber que ali é um campo fácil de atuar porque nunca vai, nunca vão pegá-lo por aí. O palestrante falou em apreensão do WhatsApp, do aparelho ou a infiltração de agentes policiais. Então, a palestrante marinês falou que a Veja mostrou que não é só o tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, pode usar para tudo e vão usar muito mais ainda quando sabem que o Poder Judiciário não pode ter acesso àquilo que eles publicaram ali. Então, eu faria em uma audiência não dá para esgotar esse tema, presidente, a gente tem que, a Marinês sugeriu aí a criação de uma comissão, não sei se seria uma proposição legislativa, alterando o marco civil da internet para ter uma comissão para o juiz sozinho não poder dar essa decisão e sim teria que ter uma comissão no Judiciário, mas eu entendo que já tem essa comissão em parte porque o juiz é em primeira instância, tem a segunda instância, tem o Supremo, tem o STJ, que são os órgãos de controle do próprio Judiciário para evitar abusos de algum juiz que queira realmente falar em multa não se paga porque o Ibama, aquelas multas do Ibama, bilionárias, milionárias, só 2% são pagas. O pessoal recorre ao Poder Judiciário, eu até apresentei um projeto de lei aqui orientado por uma assessora do nosso partido, o PSB, que as multas deviam ser, se o cara quer recorrer, deposita o valor da multa em juízo, recorra com dinheiro lá, se ganhar, recebe de volta com juros e correção, se perder, já está lá o dinheiro, porque multa, só se paga no Brasil, multa de carro, de veículo, se não pagar aquela multa, o cara, o veículo não é licenciado e é apreendido, mas essas outras multas que tem por aí, aplicadas no Brasil, não se como. Então, eu queria perguntar a Bruna, você falou que tem outras maneiras para ter acesso, não foi isso? O juiz teria outras maneiras para ter acesso, além daquela, eu queria saber que maneiras são essas? Depois você responderia, você poderia anotar, Bruna? Tem outras maneiras para ter acesso ao que o juiz queria, que outras maneiras são essas? Você falou também que quando o acesso é permitido, se o WhatsApp tivesse permitido o acesso, isto seria uma falha, isto permitiria a invasão do sistema. O WhatsApp informa ao juiz, aí isso facilita que os bandidos tenham acesso ao sistema, enfraquece o sistema, mas isso não seria uma falha do sistema. Ora, não é uma falha do sistema? Marindes falou que o juiz, o WhatsApp não pode ou não pôde responder, é não pode ou não pôde? Não sei se você falou isso, que o WhatsApp não pode ou não pôde responder ao juiz, não sei se eu entendi mal. Então, eram esses os meus questionamentos, mas eu fico no muro. Tá bom. Eu fico no muro. Eu estou do lado dos 100 milhões, mas estou também do lado do juiz. A gente tem que encontrar o meio. Agora, o bandido ficar sem, o bandido ficar à vontade não pode. Então, tá bom. não pode, o bandido